Está reaberta a sessão, passe a ordem do dia. Anuncie, em regime de urgência e em votação em discussão única, projeto de lei 3833 de 2021, de autoria do deputado André Siciliano e Jair Bittencourt, que autoriza o Poder Executivo a participar dos consórcios intermunicipais de saúde e desenvolvimento em regime de gestão associada. Na execução de políticas públicas e de saúde, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emenda, de saúde favorável a assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Deputados e relatores, Márcio Pacheco, Marta Rocha, Luiz Paulo e Márcio Canella, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Saúde e Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir, parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Alô, senhor presidente, mais uma vez, boa tarde, vossa excelência, a todos os deputados e deputados. Presidência é favorável às emendas 2, 5, 8 e 9, favorável com subemenda emenda 1, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Presidência defere o pedido de vossa excelência. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Macedo. Favorável. Está sem o áudio. Favorável. Deputado Macedo. Favorável. Que deu de lei aqui. Está sem o áudio. Está sem o áudio. Chegou a emenda. Está sem o áudio. Favorável. Deputado Carlos Macedo, vota favorável. Pela Orçamento, Finanças e Socialização, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Conforme a final vai autógrafo. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, os autores do projeto, deputado Siciliano, eu acho que V. Exª, né? Querem autorizar o Poder Executivo a participar dos consórcios intermunicipais de saúde. Esse conceito está previsto na Constituição Federal. E de muitos anos que nós temos na nossa Baixada Fluminense, com bem salvo, V. Exª, o CISBAF, que é exatamente um consórcio municipal de saúde. Evidencia-se que ele ficaria mais fortalecido se tivesse assento no mesmo a Secretaria de Saúde do Estado. Ou um representante dessa Secretaria, né? Que, evidentemente, representando a Secretaria, está representando a própria Secretaria. Porque, eu me lembro, deputado Jair Betempo, infelizmente isso não ocorreu até hoje. No governo da senhora Rosinha, quando o senhor ainda era adolescente, Lá no nosso querido município de Itaperuna, eu apresentei aqui um projeto de lei para que a compra de medicamentos se desse através dos medicamentos hospitalares e pregão eletrônico. porque os medicamentos hospitalares, como sabe bem a V. Exª, custa um décimo do genérico, porque só se vende atacado e para os entes públicos. E apresentamos esse projeto de lei, foi vetado naquele vício de iniciativa, derrubamos o veto e quase todos os secretários de saúde que assumiram de lá para cá, eu pedi audiência para implantar esse tipo de compra de medicamento hospitalar. E até hoje não foi implantado porque corta-se os intermediários e diminui-se a corrupção. Imagine, V. Exª, se comprasse medicamentos na tacada com compras programadas. Imagine, Sr. Presidente, no meu sonho, se juntasse a União, os Estados e os municípios. Aí o preço em escala ia ficar muito pequeno, muito pequeno. Mas eu não queria nem pensar em tanto. se se juntasse as compras no Estado do Rio de Janeiro da Secretaria de Saúde com os consórcios intermunicipais, compra de medicamento hospitalar, por internet, forma remota, oferta de preços, para o Brasil inteiro ofertar preço, a gente teria uma redução imensa e combateríamos a corrupção. mas, infelizmente, parece que não é isso que os gestores querem. Mas, de qualquer jeito, essa é a essência dos consórcios intermunicipais. Minimizar custos, definir o hospital de referência, para que cada município não tenha o mesmo hospital fazendo a mesma coisa e gastando mais dinheiro. Então, esse conceito é absolutamente positivo, por isso que pedi para declarar aqui meu voto votando favoravelmente. Parabéns, deputado. Para declarar o voto, presidente. Declaração de voto, deputado Valdeque Carneiro. Eu queria também me manifestar sobre esse projeto, que é de autoria do deputado André Siliano e de vossa excelência, Zé Bittencourt, porque eu me lembro que em meados dos anos 2000, precisamente em 2005, depois em 2007, se organizou, digamos assim, o disciplinamento federal sobre os consórcios públicos. e eu quero ressaltar na linha do que disse aqui o Luiz Paulo, duas vantagens muito importantes. Em primeiro lugar, a vantagem de um planejamento integrado das ações de diferentes entes públicos que atuam no mesmo território, que de maneira consorciada podem melhor planejar as suas ações, de maneira que não haja nem superposição, dois entes atuando exatamente na mesma coisa, no mesmo território, enquanto há outros territórios com lacunas da intervenção pública. E, além disso, para a aquisição de insumos, aquisição de bens, contratação de serviços, esses consórcios, digamos assim, melhoram a economicidade dos processos licitatórios, tem mais apelo, tem mais força, tem mais organicidade. Então, eu queria ressaltar a importância desse conceito e desse modelo e, particularmente, eu queria agradecer a inclusão da emenda que fiz, porque, na emenda que fiz, quando se trata, aquele artigo que trata da possibilidade de seção de transferência de recursos financeiros para os entes consorciados, enfim, eu lembrei que não apenas os recursos financeiros, mas também bens e equipamentos públicos podem também ser importantes para o funcionamento desses equipamentos, além de prever a escuta do Conselho Estadual de Saúde. é muito importante que a gente ouça também e fortaleça os órgãos colegiados, o Conselho Estadual de Saúde é um órgão que tem participação governamental e participação da sociedade civil, então, era importante também ter a possibilidade que o órgão colegiado estadual da saúde pudesse também, de alguma maneira, opinar, ser ouvido nesse processo de transferência de recursos do Poder Executivo Estadual para os entes consorciados. De qualquer maneira, queria ressaltar esses aspectos e, sobretudo, a importância da matéria e cumprimentar a vossa excelência e o outro autor que é o deputado André Ciliano, nosso presidente. Obrigado, deputado Valdez Carneiro, deputado Luiz Paulo, pela declaração de voto, aos demais colegas. Só fazer também um breve comentário de agradecimento, de agradecimento, porque, em especial, a nossa presidente da Comissão de Saúde, a deputada Marta Rocha e vários deputados que atuaram no debate dessa matéria de suma importância. Tudo aqui que foi ressaltado realmente é primordial. Há uma dificuldade nessa transferência e na gestão dos recursos. Existem consórcios intermunicipais, inclusive do Noroeste Fluminense, que é o ConspNor, o da Baixada, o SISBAF, são os mais antigos do Estado do Rio, remontando a 1997. E são pelo menos cinco ou seis consórcios espalhados por todo o Estado do Rio de Janeiro ativos, que com poucos recursos e com pouca estrutura conseguem trabalhar muito pouco. Então, essa transferência de recursos, ela vai seguir o mesmo critério que segue para mandar para os municípios, só que em bloco. Quando se vai combater uma pandemia, quando se vai combater um coronavírus, quando vai se fazer compra de medicamentos, lembrado pelo deputado Valdeck, deputado Luiz Paulo, a implantação, por exemplo, em municípios pequenos, você tem municípios com 10, 8, 10 mil habitantes, a uma distância de 15 quilômetros um do outro. Então, quando você implanta com recursos do Estado e desses municípios num consórcio, por exemplo, uma maternidade, você atende a cinco, seis municípios com custo de um, que otimiza esses recursos. Então, eu quero agradecer a todos os colegas, parabenizar pela aprovação, agradecer o empenho também do nosso presidente André Siciliano e aproveitar para fazer um convite aos colegas deputados, que nós vamos, estamos integrando e assumimos, substituindo a deputada Alana Passo, a presidência da frente parlamentar pelos consórcios intermunicipais. Nós queríamos convidar todos os deputados que integrassem a frente. Hoje, se eu não me engano, salvo engano, só está a deputada Alana, o deputado Zaca, eu. Nós vamos receber um deputado de São Paulo daqui a uns dias para explicar como funciona lá, que já é um sucesso, uma gestão compartilhada, o Estado faz grandes ações via esse consórcio, deputado Luiz Paulo, integrando, está se inscrevendo para entregar a frente, vai ficar aberto a mesa, e nós vamos pedir depois uma audiência com a Secretaria de Saúde, a Lucinha também, com o governador, para que a gente possa, além de democratizar a utilização dos recursos, ter uma fiscalização melhor, passar essa distribuição desse recurso pelas câmaras técnicas, e isso evita muita burocracia, porque você, passando pelos consórcios, você já passa por toda uma região. Então, esses são os motivos principais, eu quero agradecer a todos, e nesse agradecimento a todos os parlamentares de fazer e reforçar esse convite, concedendo pela ordem para a deputada Mônica Francisco. Nesse aqui mesmo, presidente? Boa tarde, presidente Jair Bittencourt. Boa tarde. Ontem eu acabei não falando, mas muito bom tê-lo presidindo interinamente a nossa Assembleia Legislativa, enquanto temos o nosso presidente governador fazendo a interinidade por conta da viagem do governador Cláudio Castro. Quero também desejar uma boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Alerj, pelo YouTube, aos queridos e queridas deputados e deputadas e aos servidores e servidoras da Alerj. O meu pela ordem dessa tarde vai no sentido de repudiar o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que instituía a entrega gratuita de absorventes, porque nós nessa casa e no Brasil estamos fazendo rotineiramente uma discussão sobre a pobreza menstrual. A pobreza menstrual, ela não se restringe só à falta ou à dificuldade de acesso ao absorvente íntimo, mas a uma série de outras precariedades a que as mulheres e homens trans são submetidos, como saneamento, por exemplo, saneamento básico. e a pobreza menstrual é um mal que afeta, já discutimos inúmeras vezes aqui, nós hoje estamos, protocolamos um projeto nesse sentido, lembro que a deputada Dani Monteiro também já teve aqui um projeto aprovado nesse sentido, diversas deputadas dessa casa e deputados, eu lembro que o deputado Ferreirinha também teve um projeto nesse sentido, vem discutindo o tema, é um tema grave, é um tema que produz ausência no âmbito escolar, que compromete uma série de mulheres e meninas e jovens. Então, fazer-se pela ordem, repudiando o veto de um projeto tão importante, de um mal que atinge a tantas mulheres e meninas no Brasil, a gente não pode deixar de repudiar e de fazê-lo publicamente usando os canais oficiais do legislativo que temos, para que fique nos anais dessa casa e nos anais da história esse veto que é no mínimo constrangedor. E eu já gostaria de pedir inscrição no expediente final para que eu possa falar um pouco mais. Muito obrigada, presidente. Anuncio. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 4873 de 2021, de autoria do deputado de Almir Júnior, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Programa Estadual de Proteção aos Consumidores, PEPC, e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Consumidor, Economia, Indústria e Comércio, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Permitir parecer pela CCJ, deputado Marcio Pacheco. Aparecer pela consola pela Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva, deputado Dionísio Lins, deputado Sérgio Fernandes, deputado Zeidã, deputado Chiquinho da Mangueira, para emitir parecer, vou pedir ao deputado Franciane Mota, Alana Passo, Chico Machado, pedir à deputada enfermeira Rejane para emitir parecer, deputado, pela defesa do consumidor. Qual, Félio? Projeto Jalmir Júnior, institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro Programa Estadual de Proteção aos Consumidores. Aparecer é favorável, presidente. Obrigado, deputado. Sr. Presidente, pela ordem. Questão de ordem. Queria, o autor solicitou a inclusão de uma emenda, se Vossa Excelência se autorizar, chamar os trabalhos à ordem, aparecer pela consolaridade com a emenda. Chamamos os trabalhos à ordem para emitir parecer, pela CCJ, deputado Marcio Pacheco. Aparecer pela consolaridade com a emenda, Sr. Presidente. Pela Economia, Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Aparecer da Comissão de Economia é favorável. Assuntos municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado 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 Azeidan. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Tia Ju. Deputado Vando Família. Permitir parecer para assuntos municipais. Presidente, Tia Ju. Deputado Tia Ju. Eu estou com o domínio aqui na Câmara, mas acompanho a CCJ, Presidente. Obrigado, deputada. Pela Comissão de Orçamento, deputado Marcio Canella. Deputado Marcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrado a discussão, em votação. O projeto recebeu três emendas, retorno às comissões. Anuncio. Tramitação ordinária e segunda discussão, redação do vencido a se emendar. Projeto de lei 1205A de 2019, de autoria das deputadas Marta Rocha e Alana Passo. Fico poder executivo autorizado a instituir a contratação especial temporária de voluntários aposentados na área de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, eu queria declarar o voto ao projeto anterior do programa de defesa do consumidor. Só um minutinho, deputado. Se eu terminar essa votação, já declaro. Não. Não sei agora o que nós estamos falando. Em votação, em votação, a redação do vencido, assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao autógrafo. Em discussão única, projeto de resolução 609 de 2021, autoria do deputado Noel de Carvalho, que concede medalha Tiradentes, seu respectivo diploma pós-mortem, a dramaturga diretor e professora Maria Clara Machado. Aparecer da comissão de normas internas as proposições externas é favorável. Relator, deputado Chico Machado. É em discussão. No evento, quem queira discutir, encerrado a discussão, é em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Deputado Luiz Paulo. Quando acabar a pauta, eu declaro o voto. Não, mas o projeto de vossa excelência está pedindo declaração. Não foi votado. Eu falei errado. Ele recebeu três emendas. Desculpa, vossa excelência. Projeto de resolução 652 de 2021, de autoria do deputado Atila Nunes, concede medalha Tiradentes, seu respectivo diploma, à doutora Cláudia Romano, vice-presidente de Relações Governmentais, Sustentabilidade e Comunicação de AIDUX. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas é favorável. Relator, deputado Márcio Canelo. Em discussão. No evento, quem queira discutir, encerrado a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Vai à autógrafa. Vai à promulgação. Desculpa. Projeto de resolução nº 679, 21, de autoria do deputado André Siciliano, que concede medalha Tiradentes, seu respectivo diploma, ao general José Bernardo Pereira, atual comandante militar do Leste. Militar do Leste. Aparecer. 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 Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas é favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. No evento, quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam, reuniço como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Tramitação ordinária e votação segundo discussão, redação do vencido. Projeto de lei 3948-A, de 18, de autoria da deputada Tia Ju, que estabelece que as maternidades e os hospitais públicos e privados do Estado do Rio de Janeiro ofereçam aos pais e aos responsáveis recém-nascidos orientações e tratamento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. Pendendo de parecer, tem as comissões de condição e justiça de assuntos da criança, de adolescente e idoso, de saúde, de orçamento, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pastil. Senhor presidente, parecer é favorável às emendas 1 e 2, concluindo por substitutivo. Já está na redação do vencido. Então, pedindo forma final de redação. Para assuntos da criança e de adolescente, deputada Rosane Félix. Acompanhe a CCJ, senhor presidente. Obrigado, deputada. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. deputada Marta. Deputada Marta. Obrigado, deputada Marta. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado por forma final do autor. Em votação, primeira discussão. Primeira discussão. Primeira discussão, projeto de lei 4051 de 2021. Presidente, declaração. Declaração. Declaração de voto, deputada Tia Ju. Em breve, senhor presidente, só agradecer aos meus pares pela aprovação desse projeto tão importante e dizer que eu estou abrindo a coautoria para o deputado Valdeque Carneiro, porque ele tinha um projeto protocolado também com o mesmo teor, só que o meu era mais antigo. E a gente conversando, como o dele era parecido com o meu, o meu mais antigo foi anexado ao meu, eu estou abrindo a coautoria para o meu colega, deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque, agradeço. Obrigado, deputado Tia Ju. Deputado Tia Ju. Em votação, primeira discussão, projeto de lei 4051 de autoria, deputado Dani Monteiro, que altera o anexo da lei 100.646 de 2010, incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, semana estadual do Hip Hop, pareceres das comissões de condição e justiça, pela constitucionalidade, de cultura favorável, de educação favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Leomar Coelho, Fábio Serafini, pendentes de pareceres das comissões de condição e justiça, de cultura, educação, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. as emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, parecer as emendas de plenário favorável com sub-emenda aglutinativa, as emendas 1 e 6, favorável com sub-emenda aglutinativa, as emendas 2, 4 e 7, favorável com sub-emenda aglutinativa, as emendas 3 e 5, concluindo por substitutivo. Pela Comissão de Cultura, deputado Elio Amar Coelho. Parecer favorável, presidente. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Obrigado, deputado. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para declarar, presidente. Para declarar. Declaração de voto da deputada autora. Senhor presidente, deputados e deputadas, agradeço a aprovação desse projeto em primeira, ele ainda retorna em segunda, mas quero aqui externar a minha gratidão e o simbolismo que é essa casa votar essa proposição hoje. O hip-hop, ele não é só um gênero musical, ele não é só algo que se escuta no horário de lazer. O hip-hop, ele é um movimento não apenas forte no nosso estado, no nosso país, mas no mundo todo. Hoje, é o gênero musical mais ouvido do mundo e move a juventude em cada gueto, em cada beco, em cada esquina e viela. O hip-hop organiza a juventude e disputa a sua vida. É preciso ser dito, o hip-hop salva vidas. Salva vidas disputando a nossa juventude mais vulnerabilizada nos territórios mais periféricos, onde muitas vezes as organizações criminosas são aquelas que oferecem oportunidade. Muitas vezes, no lugar que o estado não chega, existe lá uma roda de rima onde tem o DJ, o beatmaker, tem o grafite, tem o b-boy. É uma cultura rica que estimula a juventude a procurar mais pesquisas, mais saberes, mais conhecimentos. É a educação popular e é a ancestralidade viva na nossa juventude que procura oportunidade. Novamente, reitero o agradecimento aos meus pares, espero novamente que esse projeto seja aprovado em segunda e ainda agora, em novembro, no dia 12, que é o dia internacional e estadual do hip-hop, a gente faça essa semana pulsante e vibrante num estado que precisa pensar o pós-pandemia e precisa dar oportunidade e possibilidade da sua juventude sonhar e se encantar com o futuro. Declaração de voto, deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito importante a aprovação do projeto da deputada Dani Monteiro com a semana do hip-hop. A gente está falando da possibilidade da nossa juventude preta, favelada, se expressar, ter a própria narrativa e discurso sobre a sociedade. A gente vê um processo de criminalização das expressões da nossa juventude negra e o hip-hop, sem dúvida nenhuma, a partir do rap, a partir, enfim, da poesia, do b-boy, enfim, todos aqueles e os elementos que colocam o hip-hop à frente de um processo muito importante de reconhecimento da potência da nossa juventude. Agora mesmo, eu estava com o rapper renegado e a gente conversava o quanto era fundamental a construção dessas referências dentro e fora do hip-hop para que a gente não deixe esse processo de criminalização e, assim, se o trola foi com funk ou com samba, tão criminalizado o hip-hop e passa pelo mesmo processo. Então, tem uma semana para que a gente possa discutir e reconhecer o hip-hop como uma expressão legítima de uma juventude marcada para viver é fundamental. Muito obrigada. Para declarar, senhor presidente, Carlos Mink. Declaração de voto do deputado Carlos Mink. Declaração de voto do deputado Carlos Mink. Presidente Jair Bitancur, é um prazer renovado vê-lo aqui na presidência. Eu queria saudar minha companheira Dani Monteiro, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, pela aprovação desse projeto que inclui no calendário a semana do hip-hop. Isso parece que é algo banal, mas não é. Quem conhece a repressão que existe, as rodas de rima as batalhas, as manifestações, no passado até a capoeira. Quantos foram presos por brincar capoeira ou treinar capoeira que era considerado algo ligado às revoltas de escravos, às fugas de escravos. Então, faz muito bem a deputada Dani Monteiro em criar essa semana e as pessoas não conhecem a nossa cultura e ela é reprimida. Eu, inclusive, Dani Monteiro, participei pela Comissão de Cúmprase de ações para impedir que rodas de rima fossem proibidas, porque há, inclusive, leis municipais garantindo o horário, o afastamento, mas o funcionamento das rodas de rima e muitas vezes um vizinho preconceituoso, um comerciante fazia alguma denúncia de algo que estava acontecendo a 300 metros e lá ia a polícia proibir a roda de rima ou a batalha ou o hip-hop. Então, esse conhecimento, essa divulgação e essa valorização é realmente relevante. Parabéns, Dani Monteiro, minha presidente da Comissão de Direitos Humanos. Para declarar o voto. Declaração de voto, deputado Valdé Carneiro. Também quero me manifestar, deputado Jair Bittencourt, presidente desta sessão, declarando o meu voto favorável à proposta da minha querida companheira Dani Monteiro. Somos colegas na Comissão de Cultura e também na Comissão de Direitos Humanos e também na Comissão de Educação e também na Comissão de Ciência e Tecnologia. E como vice-presidente da Comissão de Cultura ao lado do Eliomai, eu também quero me manifestar. O BIM, que agora há pouco se manifestou, também é membro da nossa comissão, porque tem um simbolismo muito forte nesse projeto. Porque, de fato, Dani, há uma linha, Mônica, há uma linha que une e interliga o samba, o funk, o hip-hop, a capoeira mencionada pelo MINK. O próximo projeto, que são os bailes charme, é porque essas manifestações artísticas têm uma história de perseguição. O samba foi criminalizado, Donga era considerado um outsider do ponto de vista da lei, entretanto, o samba se consagrou com uma grande expressão da cultura brasileira. O funk também, e todos nós nos todos nós nos estasiamos quando vimos Rebeca Andrade nos Jogos de Tóquio fazer a sua apresentação no solo ao som de baile de favela, assim como o hip-hop, que invoca também a arte de rua, os artistas de rua, o grafite. Então, são manifestações que precisam, sim, estar inscritas no calendário oficial, até para enfrentar preconceitos, preconceitos, estereótipos que se abatem sobre elas. Viva o hip-hop, a semana do 12 de novembro é a semana do Dia Mundial do Hip-Hop, portanto, parabéns, Dani, parabéns pela afirmação dessas manifestações, com fortes traços do povo negro, com fortes traços da juventude popular. Aliás, o deputado Zair Bidengu, no dia 19 de setembro, que foi o centenário do Paulo Freire, nós fizemos um, participamos da confecção de um lindo grafite no campus da UF, viu, André, o reitor Antônio Cláudio participou, um grafite lindo do Paulo Freire, portanto, são essas artes populares de rua que merecem ser divulgadas, valorizadas, inscritas nos nossos calendários oficiais. Parabéns, deputado Dani Monteiro, pela aprovação do projeto. Declaração de voto, deputada Mônica Francisco. Bem rapidinho, já tinha parabenizado a Dani pela bela iniciativa, obrigado, porque eu estava aqui ainda pensando no almoço com o presidente governador, que a deputada Rejane acabou de falar. Não pela comida, mas pelo diálogo com o nosso presidente governador, obviamente. Mas, voltando, parabenizar a deputada Dani Monteiro, daqui a pouquinho a gente, logo em seguida, teremos também cantado o nosso projeto em relação ao dia do charme, ao incentivo, porque essas iniciativas, já dito aqui pelo nosso querido deputado Valdeck, eram iniciativas culturais extremamente marginalizadas, a gente sabe a história dessas ações, extremamente ligadas à cultura negra, em diáspora africana, e que são, sobretudo, instrumentos de geração de trabalho e renda, deputado Eliomar, que é um grande admirador, fazedor e também um grande defensor da cultura, com diversas iniciativas e sabe bem o quanto essas iniciativas, elas movimentam, não só culturalmente, mas movimentam financeiramente os territórios onde elas estão inseridas. A gente tem as rodas de rima em diversas áreas da periferia, que são as únicas ações que conseguem mobilizar espaços de geração de trabalho e renda para as juventudes e indiretamente para os negócios locais. Então, iniciativas como essa não são só para garantir a visibilidade, mas para garantir a efetividade de postos de trabalho, que também acabam incidindo nos empregos ditos formais, porque as pessoas se deslocam, usam transporte, vão aos salões, compram roupa, são verdadeiros acontecimentos. Então, isso movimenta também a nossa economia. Então, parabenizar a deputada pela iniciativa e dizer mais uma vez que essa casa está de parabéns por acolher e aprovar projetos tão importantes como esse. Para a declaração de voto, deputado Lioamar Coelho. Senhor presidente, dos trabalhos desta sessão, nobre deputado de aí, senhoras deputadas, senhores deputados presentes, eu quero realmente parabenizar a autora do projeto, Dani Monteiro, deputada Mônica Monteiro, Dani Monteiro, eu faço uma misturada danada, agora eu fiz um risco, eu quero elogiar pelo momento de felicidade, quer dizer, na vida parlamentar, às vezes o parlamentar tem momentos de felicidade e desse momento de felicidade, geralmente, saem ideias de projetos maravilhosos. esse é um dos que nada mais, nada menos, representa a importância que é dada à manifestação cultural hip-hop. Manifestação cultural esta que carrega em toda a sua história exatamente a resistência, resistência daqueles que realmente não são olhados como deveria, com o mesmo zelo e que outras questões são tratadas na nossa política. Eu acho que é importante a hoje, como já foi citado várias manifestações, e o estado do Rio de Janeiro, nobre deputado, vossa excelência não tem noção da riqueza fantástica que o nosso estado tem nas suas manifestações culturais. Então, o hip-hop se soma às já existentes como outros, o jongo, o maneiro pau, ou seja, é uma quantidade enorme para se ter noção, por exemplo, naquela que, vossa excelência, é a sua área de atuação política, ali, por exemplo, em Que Saman tem um fado que é totalmente distinto do fado de Portugal e que não existiu lá por influência do fado de Portugal. Então, veja a criatividade no solo fluminense fluindo e dando a todos nós a satisfação e o prazer de ver e de assistir. Portanto, eu votei favorável por conta disto. Quer dizer, é uma manifestação que merece desta casa exatamente o tratamento de um olhar zeloso, compreensivo e dê apoio exatamente a essa manifestação cultural. Muito obrigado. Parabéns, deputado. Parabéns, mais uma vez, deputado Dani Monteiro. Anuncio. Em tramitação ordinária e primeira discussão, o projeto de lei 37.05 de 21, de autoria da deputada Mônica Francisco, que altera a lei 5.645, 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia estadual do movimento cultural Charme, lei Corelo, e dá outras providências, pendendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e de Cultura. Pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu quero dar um parecer pela constitucionalidade, mas de forma muito agradecida por me dar a oportunidade de dar o parecer, deputada Mônica, porque como músico reconhecer esta modalidade cultural que é mais do que música, é uma referência para a arte, para a cultura, para a cidadania. Então, fico muito feliz em poder ser o parecerista e o meu parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, o parecer é favorável, favorável exatamente na compreensão e entendimento conforme eu expliquei e explicitei aqui agora numa declaração de voto minha em relação ao hip-hop. Então, o charme que vem lá do Maranhão. O Maranhão é a capital do charme. Entendeu? Então, veja que tipo de valorização que contém exatamente essa manifestação da nobre deputada Mônica Francisco ao cravar nesta casa aprovação exatamente deste projeto. Portanto, o voto é favorável. com os pareceres emitidos em discussão. Não há vento quem queira discutir, senhora discussão em votação. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Presidente, anuncio. Presidente, o Hernando. Presidente, é porque eu estava com um probleminha aqui no áudio, queria pedir desculpa à vossa excelência, mas para consignar a minha abstenção nos projetos 609-652-679-21. Está anotado, deputada. Obrigada, presidente. Projeto de lei número 3719-21, de autoria do deputado coronel Salema, que altera a lei 8050-19 de julho de 2018, que cria o cadastro estadual de comércio e registro de animal secra e dispõe sobre a reprodução, criação, doação, permuta, compra e venda de cães, gatos domésticos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de Constituição pela juridicidade, deputado elator Márcio Pacheco, pendendo de pareceres das comissões de defesa e proteção dos animais de economia e indústria e comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Pela defesa de proteção dos animais, deputado Pedro Ricardo. Deputada Rosane Félix. Parecer favorável, senhor presidente. Obrigado, deputada. Pela economia, indústria e comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Parecer da comissão de economia favorável. Obrigado, deputado. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. No evento, quem queira discutir, encerrado a discussão, o projeto recebeu quatro emendas e retorna às comissões. senhor presidente, solicito. Pois não, deputada. Estávamos aqui, deputado Salema, deputada Mônica Francisco, refletindo uma questão técnica muito séria sobre os projetos de hoje, que é qual a diferença entre o charme e o funk. Aí um é bonito, o outro é elegante, a gente ficou na dúvida de qual é qual. Se a CCJ puder dar o parecer. Vamos organizar um baile funk, um baile de charme, levar quem não conhece. Coronel Salema promove a segurança e o que charme e o Malafaia abençoa e o resto anda para frente. Pela ordem, presidente, isso é ciúme e pissolista. Senhor presidente, vocês duas se resolvam. Senhor presidente, a elegância e o charme caminham juntos. Olha, falou a experiência, mas só para finalizar, o deputado Salema disse que era charmeiro que ia na beca para o baile e quando o projeto voltar, presidente, deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, nós teremos o Corelo aqui e vamos fazer um baile charme aqui fora no Lume. Então, o deputado Salema já está preparando a beca para o baile charme na volta do projeto. E com certeza vai ensaiar os passos, não é, Salema? Para poder ensinar. Nós que somos do interior conhecemos o charme, mas não sabemos dançar tão bem o charme. Então, você ensina para a gente e vai no passinho, não é, deputada Marta Rocha? Essa autorização, os líderes, para a gente poder adiantar a sessão extraordinária? Estaria marcada às 18h35, como a gente encontra às 15h51, autorização concedida, encerrada a sessão ordinária, havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciando nosso trabalho. Está aberta a sessão. Previdência, convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 79ª sessão ordinária, que, iniciada às 14h, encerrou-se às 15h51. Obrigado, deputada. Lida e aprovada, a ata passa a sessão extraordinária, primeira sessão extraordinária. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3203, 2020, de autoria do querido deputado Brazão, que autoriza o Poder Executivo a acontecer de isenção de tributos estaduais na aquisição de caminhão, feita por transportador autônomo de cargas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, de Trabalho e Legislação Social e Seguridade Social, de Economia e Indústria e Comércio, de Tributação, Controle e Arrecadação Estudual e Fiscalização de Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, de Parecer e pela Constitucionalidade com emendas. Pela transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Eleomar Coelho. Acompanhe o Parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco, depois que vossa excelência terminar de dançar o charme. Deputada Mônica Francisco. Comissão pela Parecer e Comissão de Trabalho. Favorável, presidente. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, o deputado Brasão propõe esse projeto, pelo qual o Poder Executivo fica autorizado, portanto, é um projeto de cunho autorizativo, não é? A isentagem de tributos estaduais a qualquer título as aquisições de caminhão efetuadas por pessoa natural que seja transportador autônomo de cargas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Necessariamente, esse é um projeto, deputado Luiz Paulo, que vai representar uma renúncia de receita, não é? Ao mesmo tempo, tem uma preocupação do autor importante de incentivar este trabalhador autônomo na aquisição do seu principal instrumento de trabalho, que é o veículo, é o caminhão. A gente tem feito sempre aqui emendas no sentido de garantir algum estudo de impacto. Não é fácil nesse caso, Luiz Paulo, você conhece a matéria melhor do que eu, mas trata-se de aquisição individual. Inclusive, o autor tem a preocupação de dizer que cada pessoa uma isenção, não é? Então, assim, não é fácil. Então, eu acho que a gente teria que pensar no mecanismo, fiz uma emenda provocativa, viu, Brazão, para tentar ajudar, Luiz Paulo, porque é para que se pense, pelo menos, não é? Num teto de renúncia de receita, sei lá, por ano, enfim, decorrente das isenções desse tipo, não é? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar em algum tipo de limitação, já que é difícil projetar o impacto, que não é uma isenção tributária, é concedida a uma empresa, um empreendimento industrial, uma planta industrial, mas é uma isenção tributária concedida a uma pessoa, no caso, um trabalhador autônomo, um caminhoneiro, para que ele adquira o seu principal instrumento de trabalho, que é o caminhão. Então, assim, eu fiz uma emenda no sentido de imaginar algum limite anual que o Poder Executivo fixaria para estabelecer um teto para as renúncias de receitas decorrentes deste tipo de isenção. De qualquer maneira, nesse momento, o parecer da Comissão de Economia favorável, sem prejuízo do exame das emendas que foram apresentadas. Pela tributação, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Pedro Brazão, em 2013, seguramente ele nem sonhava ainda ser candidato a deputado estadual. Entretanto, é relevante mencionar, senhor presidente Márcio Pacheco, a existência da lei estadual 6.493 de 2013, que também prevê a isenção de ICMS na aquisição de caminhões através do programa de incentivo à modernização, renovação e sustentabilidade da frota de caminhões do Estado do Rio de Janeiro. Este programa foi de autoria do Poder Executivo em 2013 no governo Sérgio Cabral. Tal programa foi iniciado em junho de 2013 com a duração de cinco anos prorrogáveis por mais cinco ou até a redução da idade média da frota de caminhões do Estado do Rio de Janeiro, o que ocorrer primeiro. na prática, constata-se que o incentivo previsto na lei 6.439 de 13 é voltado somente, senhor deputado, para as pessoas jurídicas, tanto que permite ao adquirinte, quando contribuinte, a possibilidade de apropriação de créditos de ICMS a ser aproveitado mensalmente na proporção de 1,48 avos do valor da isenção. Então, quase a preliminar, senhor presidente, eu estou digindo que o projeto do deputado de Brasão não está prejudicado, porque o projeto lá da época do Cabral é para quem tem CNPJ, empresa, e ele está dando para o contribuinte autônomo. Entretanto, por mais dificuldade que se tenha de prever o impacto financeiro, deputado Valdeck, pode-se simular, eu posso aqui arbitrar, que anualmente 100 profissionais autônomos terão acesso a esse incentivo. E aí se calcula facilmente o impacto, não tem dificuldade nenhuma. Há-se imposto, senhor presidente. o meu parecer no mérito é favorável com a seguinte emenda. Para o cumprimento do disposto desta lei, deverá ser apresentado estudo de impacto financeiro orçamentário em observância ao artigo 113 da DCT, bem como o artigo 16, ciso 1º da lei complementar 101 de 2000, porque se a fazenda quiser, ela simula. quanto é que incide num caminhão, o dia ICMS, num caminhão que custe 150 mil reais. Imaginemos que seja 12%, 12% de 150, admitindo-se 100 caminhões por ano, acabou, está aí o impacto, mas é cumprida a determinação legal. É o parecer, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Márcio Machado. Se vossa excelência se autorizar, queria acolher a emenda do deputado Luiz Paulo no parecer da CCJ. Concedido. Da minha parte, sem problema. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Pacheco. Favorável com a sugestão do deputado Luiz Paulo na CCJ, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Vai discutir, deputado? Para discutir, deputado Pedro Brazão, autor do projeto. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Jair Betancur, boa tarde, nosso governador em exercício aqui, André Siciliano. Nosso presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Eu gostaria de apresentar, justificar, meu projeto de lei 32.03.2020, a pedra que autoriza o Poder Executivo a conceder a isenção de tributos estaduais na aquisição de caminhões feitos por transportador autônomo. Garga no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O meu objetivo é conceder a isenção aos caminhoneiros autônomos que fizeram parte do registro nacional de transportadores rodoviários de cargas que destinam o veículo inclusivamente à utilização do transporte autônomo de carga na aquisição de caminhões de peso de carga máximo de 5 toneladas. entendemos que incentivos fiscais que já aplicam aos taxistas, aos deficientes físicos, aos auditivos que devem ser estendidos aos caminhoneiros, categorias extremamente importantes para o nosso país, já que realiza a maior parte do transporte de mercadoria. dessa forma, deputados, vamos baratear os fretes, vamos evitar os gastos com a manutenção dos caminhões, já que estarão em perfeita condição de uso, diminuindo o número de acidentes nas estradas, além da economia do nosso país, o aquecimento da nossa economia. Não podemos negar a importância desses profissionais de abastecimento das cidades brasileiras, além do fato de que deixam suas famílias por longos períodos, que eles viajam por várias semanas, e aí se eles tiverem as frotas, realmente o Estado favorecer que possa diminuir o tributo, o que vai acontecer? Os caminhoneiros vão ter mais condições de entregar a mercadoria, no lugar de levar às vezes, tem muitos caminhões que são frotas antigas, que é o que acontece com eles, os caminhões são eguiço nas estradas, quebram nas estradas, porque a frota é antiga, entendeu, Valdeque? Então, se a gente unirmos aqui, o parlamentar, se unirmos e favorecer essa classe dos profissionais autônomos, a gente vai estar ajudando muito, a gente vai estar ajudando a muitos deles que possam ter, no lugar de ter um caminhão, vão ter dois caminhões, muitas das famílias deles seguem, os filhos seguem as mesmas profissões. Então, eu peço a todos os meus pares que nos apoiem nesse projeto, que a gente consiga e como o Luiz Paulo falou, vamos ver as emendas que vão ter por aí, o que a gente pode estar ajudando nessa classe, mesmo que seja, como ele falou, é uma cota, cada ano, ser feito uma vez por ano, uma cota de alguns deles que realmente são mais necessários que o Tungas mais antiga. Meu muito obrigado e uma boa tarde aí, fica com Deus. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 14 emendas, retorno às comissões. Mas, sem antes, eu quero parabenizar o deputado Pedro Brazão pela iniciativa, é tão importante, deputado, só quem sabe quanto sofre o caminhoneiro, principalmente o pequeno. o que está dirigindo o seu caminhão, tem só um caminhão, é uma luta, o que a Vossa Excelência está falando é a pura verdade, os caminhoneiros, carro quebrado, velho, sem condição, imposto altíssimo, e a gente aqui nessa casa e o governo concede tantas isenções, tantos benefícios fiscais, justos também, mas por que não, como foi citado por alguns deputados, inclusive o deputado Luiz Paulo, conceder, mesmo que por uma cota, deputado Valdeck, é uma parcela para que essa parcela dos trabalhadores, dos caminhoneiros, possam ter algum benefício e serem ajudados. Parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência, não tenho dúvida que esse projeto será aprovado rapidamente. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 43-43-21, de autoria do deputado Giovanni Ratinho e André Ciliano, que delimita e transforma o complexo penitenciário de Japeri em área de segurança máxima e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões de condição e justiça, segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade com emendas, senhor presidente. Pela segurança pública, deputado delegado Carlos Augusto. Estou aqui, presidente. Deputado Coronel Salema. Acompanho o parecer da CCJ. Pelo orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, para discutir um dos autores do projeto, deputado Giovanni Ratinho. Boa tarde a todos e a todas, parlamentares, funcionários que, de uma forma ou outra, fazem com que essa casa funcione, mesa diretora, presidente Jair Bittencourt. esse projeto é um projeto de extrema valia e é semelhante, nada mais, nada menos, que o projeto que, quando foi criado, o complexo de Gericinó, que antes servidores da área da segurança viviam em risco, pessoas que iriam sempre visitar os detentos corriam risco, como sai sempre nos noticiários em torno desses presídios lá em Japeri. Presídio Milton Dias, cadeia pública João Carlos da Silva e cadeia pública Coutrin Neto. Temos diversos relatos hoje que funcionários ao ir trabalhar nesses presídios são mortos. Temos relatos de pessoas que, quando vão visitar seus familiares, são assaltados. Se vocês não sabem, nobres colegas, para chegar até perto desses presídios, tem que entrar em diversas comunidades onde o poder paralelo do tráfico impetra e aí ocorrem essas ondas de assalto, de homicídio e esse projeto é nada mais, nada menos que vai ordenar o entorno daquela localidade com asfalto. Hoje, um funcionário, deputado Samuel Malafaia, está muito atento, obrigado por estar atento aqui me ouvindo, hoje um funcionário para ir trabalhar ele demora quase que 40 minutos para chegar ao trabalho dentro de um presídio desse e esse projeto prevê uma alça de ligação que com 5 minutos vai trazer do arco metropolitano até o presídio de segurança e eu quero aqui trazer esse projeto presidente Jair Bittencourt para discussão se possível até uma audiência pública porque eu acho até louvável isso o projeto teve 10 emendas e a gente precisa discutir isso eu até no começo ali pedi a deputada Marta Rocha a bancada do PSOL que retirasse mas hoje eu acho viável a gente levar para a mesa de discussão quero agradecer pela oportunidade e obrigado a todos deputado antes de eu encerrar é possível me conceder um brevíssimo a parte sim concedido primeiro eu quero elogiar a iniciativa porque eu acho que todos os temas tem que ser trazidos a discussão desse plenário por outro lado eu não tenho a menor dúvida do seu compromisso com a segurança pública e que o ideal desse projeto na sua concepção é a criação de um ambiente mais seguro e mais favorável para os servidores que ali se deslocam eu apresentei emendas estava pronta até para retirar as emendas atendendo ao seu pedido mas acho senhor presidente muito pertinente vejo aqui também o coronel Salema vice-presidente da comissão de segurança pública acho muito pertinente que a gente estabeleça um canal de diálogo com a CEAP para que a gente possa ouvir a CEAP no sentido de que se essa nova designação desse espaço territorial é ou não adequado porque pode ser adequado para uma determinada ação mas pode inviabilizar por exemplo o deslocamento das famílias então acho assim muito importante a sua fala quando o senhor diz que é factivo e necessário a realização de uma audiência pública nem que não seja uma audiência pública mas pelo menos que a gente possa fazer uma reunião de trabalho com o batalhão da área com o secretário de assistência penitenciária com a delegacia de Bangu que faz a interlocução da lavratura dos flagrantes que possam ocorrer dentro do sistema penitenciário então eu acho que esse seu projeto vai ser um bom exercício para a gente avaliar qual a contribuição que nós podemos dar para tornar aquele ambiente um ambiente mais seguro obrigada sim me concede uma parte senhor Ratinho sim vou conceder deputada inclusive deputada delegada Marta Rocha eu estive conversando com o ex-secretário o Rafael Montenegro antes de apresentar o projeto com o nosso deputado André Ceciliano e ele viu que seria de grande valia e depois a sua saída estive também com o doutor Fernando Veloso apresentei o projeto a ele e ele ainda em seguida ele falou que lá precisa entrar com a medida séria porque tem até casos de muro em torno do presídio facilitando a entrada de bandidos e botando a vida de funcionários em risco pois não deputada Renata deputado Ratinho nós apresentamos emenda também para contribuir com a discussão e qualificar o projeto de vossa excelência nos preocupa de fato a situação da circulação dos moradores também do território ainda que o território não tenha moradores em si na porta a gente sabe que a circulação ela é importante então precisamos de fato ter uma tranquilidade para discutir melhor esse projeto e qualificar afinal de contas a gente tem aí uma situação muito delicada na segurança pública do estado do Rio de Janeiro e que portanto essas pessoas que ali vivem ao redor também precisam estar sendo ouvidas no processo às vezes a intervenção do estado muitas vezes ignora a vida local então é importante também que os moradores também sejam ouvidos porque a gente sabe que todos os projetos que aqui votamos impactam de maneira concreta na vida das pessoas então esse esforço coletivo de maior de melhor qualificar esse debate é sempre bem-vindo e obrigada é importante frisar aqui que vai valorizar os imóveis o comércio local vai passar arrecadar mais vai ter mais segurança e o poder público vai trazer a régia de toda aquela localidade podendo trazer mais segurança também para os moradores deputado ratinho posso sim por favor deputado valdeque deputado jovane ratinho eu queria em primeiro lugar registrar a maneira ponderada como vossa excelência assuma a tribuna e faz o debate sobre esse projeto que é um tema importante e tem alguns elementos que de fato como apontou já vossa excelência na sua intervenção recomendam que ele seja aprofundado e uma audiência pública é um dos instrumentos possíveis para isso seja por exemplo em função do conceito de segurança máxima que aparece na emenda do projeto mas depois nem reaparece no corpo do texto ao mesmo tempo a preocupação que a deputada Renata trouxe e que vossa excelência agora repercutiu com os moradores trabalhadores comerciantes que circulam na região e as questões trazidas pela deputada Marta Rocha sobre a importância de articular essa discussão com as diferentes instâncias e agentes que atuam na área de segurança naquele perímetro então eu acho que o encaminhamento que o próprio autor vossa excelência ao lado do deputado André Ciliano dá nesse debate é muito importante que a gente vai aprofundar a reflexão e tentar sem dúvida alguma tirar o máximo proveito do debate para que a matéria seja votada com um texto adequado e que contribua ao fim e ao cabo para o que a gente quer que é melhorar a segurança da população mas a segurança sempre é com cidadania ok deputado Ratinho primeiro agradecer o aparte dizer que essa essa questão é uma questão muito importante muito mesmo não só pela questão da segurança que é fundamental mas por aquela área de Japeri inclusive deputado Ratinho é por isso que eu pedi uma parte né porque tinha uma legislação que foi cancelada que foi suspensa eu não sei direito que aonde tivesse esses espaços institucionais pertencentes pertencentes à União a União deveria ressarcir ao município não sei se o senhor acompanha e parece que tinha uma uma lei sobre isso que ali é um um presídio né de segurança deve ser de segurança máxima e por conta dele estar sediado neste no município a União deveria repassar um valor é para a questão do esgoto para a questão da água e isso tudo então eu me senti é aqui motivada né para a gente inclusive tentar resgatar essa lei aqui no estado do Rio de Janeiro e a gente garantir é um município de Japeri que vossa excelência tanto luta né por esse município que a gente consiga aí talvez resgatar essa lei e ter esse repasse ou um repasse estadual que valorize o município principalmente por ser responsável vamos dizer assim por esse por essa instituição que ali dentro com certeza tem muito muitas pessoas numa situação de periculosidade obrigado só para encerrar presidente que alguns parlamentares andou me procurando e querendo fazer um projeto semelhante como o parlamentar Marcos Abraão lá em Guaxindiba que é um complexo de presídios também em São Gonçalo muito obrigado gente tenha uma boa noite não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão o projeto recebeu 12 emendas retorno às comissões pela ordem presidente pela ordem deputado Marcio Pacheco antes de vossa excelência encerrar eu tenho uma uma informação que é importante senhor presidente foi publicado no boletim da polícia militar número 25 dia 4 de outubro de 21 e é público um plano bianual de cursos da PM eu quero fazer esse anúncio porque o tema é caro aqui pra nossa pra assembleia legislativa e especialmente pra quem não só quem defende a questão da segurança pública o deputado Ratinho acabou de fazer um discurso importante a respeito do presídio mas quem também tem incentivado que os policiais militares ganhem cada vez mais cursos de capacitação formação treinamento e que possam por mérito progredir no ano de 22 deputado valdeck anunciadas mais de 10 mais de 10 mil vagas para os praças na corporação em 2023 mais 10 mil vagas cabos e sargentos poderão confirmar suas divisas e se habilitarem para promoções futuras em cursos que serão que já estão publicados no boletim da PM vagas de ensino à distância e algumas presenciais e ainda serão retornarão os cursos regulares onde ao final de cada um o policial será promovido por mérito intelectual esse plano permite aos policiais deputada Marta planejarem as suas carreiras são mais profissionais preparados para o cidadão fiz questão de trazer esse boletim e farei assim de outras maneiras mais vezes para que a Assembleia Legislativa vá tomando cada vez mais posse das ações da corporação da Polícia Militar e essa é uma informação do próprio Comandante-Geral Presidente me permite eu quero deputado Márcio saudar aqui o secretário Henrique que chegou há pouco tempo e já adotou uma medida tão importante acho que todos aqui se lembram de alguns projetos de lei que tramitaram e não são de minha autoria um deles é do deputado Zaca pedindo exatamente a regularização dos cursos porque uma vez feitos os cursos os provinciais militares poderão progredir na carreira acho que tão importante quanto as vagas que agora foram abertas é permitir ao policial militar projetar sua carreira sabendo que mesmo que ele não faça hoje o curso ele tem projetado a oportunidade da qualificação e por via de consequência a progressão na sua carreira obrigado eu quero presidente além disso dizer eu estive hoje com o coronel Luiz Henrique que é o comandante geral e nosso secretário e tratei alguns assuntos primeiro aproximar essas informações do parlamento e eu fiquei muito surpreso com a postura e o conhecimento do coronel Luiz Henrique que já exerceu outras importantes funções inclusive como chefe de estado maior e outras em outros momentos fiquei muito impressionado com a capacidade do coronel Luiz Henrique e nosso comandante geral e dizer que eu trago mais outra informação importante deputada um debate feito nessa casa foi a questão dos concursos de 2014 e eu quero anunciar que na próxima quarta-feira haverá o chamamento para resolver problemas do concurso de 2014 compromisso feito com o governador Cláudio Castro e com o coronel Luiz Henrique para os concursados que tiveram um problema a respeito da idade vossa excelência protagonizou aqui e defendeu essa questão deputado enfermeira região deputado valdeque todos os que tiverem manifestação positiva da justiça serão contemplados todos tem um acordo do coronel Luiz Henrique ou seja dos 181 dos 60 não importa os que tiverem manifestação judicial positiva para regresso serão acolhidos pela corporação então eu não vou me limitar a questão de se é 60 se é 180 será caso a caso se for positiva a corporação os acolherá então essa já é a informação que eu queria dizer a vossas excelências presidente me permite não porque o deputado Márcio Pacheco está compartilhando conosco informações relevantes em primeiro lugar eu quero dizer que é relevante o compartilhamento das informações ou seja criar esse instrumento esse dispositivo que vossa excelência acabou de ressaltar de regularmente termos o compartilhamento dessas informações isso é importante pela transparência que instrumentaliza também o parlamento nas suas debates nas suas iniciativas em segundo lugar é obviamente uma boa notícia essa ampliação esse incremento nos programas de informação continuada dos policiais em todas as áreas é muito importante em algumas áreas muito sensíveis cujo trabalho é muito complexo envolve muitas variáveis ter a possibilidade de aperfeiçoamento continuado é muitas vezes decisivo o deputado Marta Rocha que conhece a matéria melhor do que eu agora o terceiro ponto que eu quero ressaltar Márcio é que esse debate e não faço isso para gerar polêmica não é isso não mas tem a ver com as discussões que nós travamos recentemente aqui no contexto do pacote sobre triênio e como tentar substituí-lo por um dispositivo que nós inscrevemos na lei que vincula o adicional a possibilidade de formação continuada dos trabalhadores Márcio lembra disso então é muito importante que tenha sempre ações programas cursos porque se isso prevalecer como a intenção do parlamento tem mais possibilidade que mais pessoas completem um determinado tempo e além de completar um determinado tempo comprovem uma carga horária de curso de formação continuada na sua área isso é muito importante portanto informações relevantes eu quero aqui fazer esse registro deputado Zulico só um minuto que a deputada enfermeira região tinha solicitado antes de vossa excelência depois dela o senhor fala presidente eu pedi a palavra também para talvez falar no mesmo sentido que o deputado Valdeck de trazer essas informações e aqui para nós deputado Marcio Pacheco é muito importante inclusive eu já tenho leis aprovadas que o pessoal da área de segurança os policiais tenham cursos principalmente em relação a lei Maria da Penha ao atendimento dessas mulheres dentro das delegacias então para a gente não só na PM mas na polícia civil em todas elas é fundamental a capacitação então do ponto de vista nosso das mulheres do Rio de Janeiro que sofremos violência doméstica violência também é outros tipos de violência para a gente é fundamental que a área da segurança possa ser capacitada possa cada vez mais melhorar o seu atendimento junto à população então compartilhar essa informação conosco é fundamental o que eu queria também pedir é que quando vossa excelência tiver a relação dos cursos seria também bacana para passar para nós para nós tomarmos conhecimento se a nossa lei de repente está sendo cumprida já dentro da secretaria de segurança obrigado deputado Eurico Júnior eu queria solicitar uma uma pergunta ao nosso líder Márcio em relação a PM deputado sobre o concurso 2014 nós temos aquelas questões as três questões de história que elas foram é anuladas pela justiça e com aquela anulação alguns candidatos é conseguiram passar eu estive com o comandante levei essa questão ao comandante e o comandante ficou de ver porque foi uma decisão judicial também essa decisão ela ela garantiu que todos aqueles que passaram quando se anulou as três questões de história pudessem continuar fazer o concurso de ingresso da PM o senhor sabe se isso também entraria nessa nessa no concurso de 2014 três questões de história foram anuladas quando se anulou essas três questões tem mais ou menos uns 600 candidatos que conseguiram alcançar a média para poder continuar fazendo o concurso com anulação pela justiça das três questões mas até hoje não foram convocados para se para fazer o restante do concurso a princípio os que foram contemplados o concurso de 2014 ficaram pendentes de serem chamados serão todos chamados os que existem pendências judiciais só serão acolhidos com a assertiva da justiça se houver pendência judicial não serão convocados não tem pendência não mas essas questões de história só se a justiça determinar que eles sejam incorporados por conta desta falha não seria nem incorporação seria continuar no concurso a princípio não haverá continuidade repito os que não estão devidamente aptos a serem chamados no concurso de 2014 só serão convocados por determinação judicial neste caso se estes concursados ainda dependem de uma outra decisão eles não se incluem na lista não judicial seria a decisão apenas de serem chamados para continuar as etapas seguintes prova prática não vai acontecer não vai acontecer senhor presidente deputado Paulo Luiz Paulo já que o tema é o comandante e secretário da polícia militar eu queria sugerir ao líder do governo deputado Márcio Pacheco porque para diversos comandantes eu já oficiei menos evidentemente para o coronel Salema porque não foi comandante geral que a polícia militar viu senhor deputado Márcio Pacheco possa cumprir as leis porque a polícia militar compete fazer a hora que quiser e bem entender blitz de segurança pública para prender bandido prender arma prender tóxico o que ela quiser na área da segurança pública mas não permite que ela faça blitz de auto vistoria de veículos que é a função precípua do Detran e continua a fazer por mais que a gente oficie a PM por mais que a gente discurse e essa luta não é só minha eu cito diversos deputados entre eles um policial militar que é o subtenente Bernardo a gente anda pela cidade está cheia de blitz para tirar moto de circulação tirar veículos de circulação botar em cima de um reboque mandar para o depósito que de onde nunca mais sairá porque o proprietário não tem recurso o proprietário tem documento do veículo tem documento próprio não é bandido mas o veículo não tem bom estado de conservação então eu queria solicitar ao líder do governo deputado Márcio Pacheco que pudesse marcar uma conversa não minha mas de alguns deputados que lutam para que isso seja feito cumprimento da lei para que a gente fale com esse novo coronel porque ofício até o governador já fizemos então fica aqui o meu meu pleito deputado ratinho ver o teu aí só um saiu deputado eurico acho que não se encontra presente né mas eu quero dizer que eu estou a par presidente desse assunto aí do COC que é a comissão organizadora de concurseiros da polícia militar são aqueles alunos que prestaram concurso público e estão prejudicados nessas três questões de história eu estive conversando com o ex comandante geral da polícia militar secretário Rogério Figueiredo no qual ele tinha sinalizado para a mesa de conversas a possibilidade de ajudar esses alunos e aí ele falou deputado você procura a PGE procura o ministério público procura o executivo o presidente da casa o líder do governo e vamos trazer para a mesa de conversas esse caso desses alunos e foi quando eu tomei a iniciativa eu fui até o procurador geral do estado o doutor Bruno do B e ele sinalizou positivo para poder tentar ajudá-los depois também fui para conversa com o doutor Alberto Flores o promotor que está à frente do caso ele esteve no meu gabinete e sinalizou positivamente para a gente tentar conversar com o governador Cláudio Castro com o presidente da casa para tentar ajudar esses alunos sabemos que essa empresa Exatos que elaborou esse concurso público de 2014 como também eu quero dizer que o governador Cláudio Castro herdou essa desgraça do governador passado que deixou essa bomba para ele tentar solucionar o edital previa seis mil cargos não foi chamado cinco mil segundo a coronel Carla lá do do Cefap que estive conversando com ela então tem vagas ainda aberto desse edital essa empresa Exatos não deveria elaborar nenhum concurso público porque já responde um processo criminal estava suspensa de elaborar esse concurso público de 2014 e ela responde um processo criminal no estado de Minas Gerais no município de Varginha então eu quero propor aqui o nosso líder do governo Márcio Pacheco tentar atender esses meninos que estão prejudicados e que muitos já ganharam na justiça e estão hoje lá fazendo todas as etapas para ingressarem na polícia militar então se alguns alunos que estão prejudicados desse mesmo caso dessa matéria do Gini Papo da questão de história conseguiram ganhar na justiça e hoje estão fazendo todas as etapas para serem um autêntico policial militar porque que esses outros não tem a chance alguns alunos tem condição de pagar um advogado de ir a Brasília para solucionar o caso e outros não então eu queria pedir a sensibilidade aqui dessa mesa o presidente Jair Bittencourt do líder do governo e hoje o governador em exercício André Siciliano que atenda essa comissão para a gente tentar solucionar esse caso tendo em vista que não foi preenchida as 6 mil vagas ainda do concurso de 2014 e eu vou colocar um exemplo aqui para encerrar o governador convocou junto com o secretário de defesa civil do corpo de bombeiros Leandro Monteiro 300 bombeiros que prestaram concurso público de 2012 14 e 15 sabe quantos foram chamados 107 muitos já devem ter ido a óbito muitos já devem ter prestado outro concurso público muitos resolveram não entrar na instituição do corpo de bombeiro como o deputado Eurico Júnior ali falou tem cerca de 500 600 alunos da questão de história mas se começar a chamar eu acho que não tem 200 então gente vamos tentar se debruçar nesse assunto aí a deputada Marta Rocha outro dia foi para um diálogo comigo eu fazendo uso da tribuna ela está muito a par desse assunto talvez até mais do que eu né e eu acho que tem chance de tentar solucionar esse caso muito obrigado presidente a sobremesa requerimento de inclusão da ordem do dia do projeto de lei 142719 deputada Lucinha senhoras que aprovam aprovado a sobremesa requerimento inclusão na ordem do dia projeto de lei 2494 que dispõe sobre nulidade de multas projeto deputada Marta Rocha em votação aprovado a sobremesa requerimento para inclusão na ordem do dia projeto de lei 3859 deputada Marta Rocha em votação aprovado a sobremesa requerimento de inclusão da ordem do dia projeto de lei 4576 deputada Lucinha em votação aprovado a requerimento de inclusão da ordem do dia projeto de lei 4450 deputado Dionísio Lins em votação aprovado a requerimento sobre a mesa de inclusão da ordem do dia 4731 deputado Anderson Moraes em votação aprovado requerimento sobre a mesa inclusão na ordem do dia projeto de lei 4484 deputado Anderson Moraes em votação aprovado a requerimento da inclusão na ordem do dia deputada requerimento nos termos do projeto de lei 4656 deputada Tia Ju em votação aprovado requerimento de inclusão da ordem do dia processo 40 projeto 4635 deputada Tia Ju em votação aprovado há sobre a mesa requerimento para inclusão na ordem do dia projeto número projeto de lei número 1283 deputado subtenente Bernardo em votação aprovado requerimento sobre a mesa projeto de lei 4602 ordem do dia deputado subtenente Bernardo em votação aprovado há requerimento sobre a mesa projeto de lei 3996 deputado subtenente Bernardo em votação aprovado requerimento sobre a mesa projeto de lei número 2891 deputado Valdeck Carneiro em votação aprovado requerimento há sobre a mesa requerimento projeto de lei 1661 deputado Valdeck Carneiro em votação aprovado requerimento sobre a mesa projeto de lei 4375 deputado Valdeck Carneiro em votação aprovado requerimento 1662 Requerimento 1662, para inclusão na ordem do dia, deputado Valdeque Carneiro, em votação aprovada. Requerimento, mesa diretora, inclusão na ordem do dia, projeto 3861, deputado Valdeque Carneiro, em votação aprovada. Requerimento sobre a mesa, requerimento, inclusão na ordem do dia, 4309, deputado Valdeque Carneiro, aprovado. Requerimento sobre a mesa, inclusão na ordem do dia, projeto de lei 2792, deputado Valdeque Carneiro, aprovado. Requerimento sobre a mesa, inclusão na ordem do dia, projeto de resolução 675, de 21, deputado Flávio Serafini, em votação aprovada. Sobre a mesa, requerimento para inclusão na pauta da ordem do dia, projeto de lei 4153, deputado Samuel Malafaia, em votação aprovada. Requerimento sobre a mesa, requerimento para inclusão na ordem do dia, projeto de lei, lei complementar, número 4421, deputado, da deputada Dani Monteiro, em votação aprovada. Nada mais havendo a tratar, nada de passar o seu expediente final. Convido a deputada Marta Rocha para presidir a presente sessão. Muito obrigado a todos. Aberto o expediente final, convido o deputado Luiz Paulo para sua manifestação. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhora Presidente, Senhoras e senhores deputados, que nos assistem presencialmente ou de forma remota. Saudei no expediente inicial, também vou saudar aqui no expediente final, a nossa intérprete de Libras, que faz com que nos comuniquemos com os surdos que nos veem. Deputada Marta Rocha, Houve tempo que se discutiu, não somente no Brasil, mas em todos os cantos do mundo, o estado do bem-estar social. Possivelmente, deputado Valdeck, teve oportunidade de analisar esse tipo de proposta. Mas hoje, toma conta do nosso país, o estado do mal-estar social. E ainda há pouco, eu estava no Twitter, e a jornalista Vera Magalhães, tweetava o seguinte, Bolsonaro é o estado do mal-estar. Ponto. Continua ela, social, econômico, sanitário, democrático, cívico, político, civilizatório, cultural, educacional, familiar. Mal-estar que não passa. E eu estou aproveitando o ensejo para dizer que, secundando Bolsonaro, que simboliza o estado do mal-estar social, econômico, sanitário, democrático, cívico, político, civilizatório, cultural, educacional, familiar, secundando mesmo, vem o senhor Paulo Guedes. Porque, seguramente, ele é um grande representante do mal-estar social e econômico. E hoje também entra no rol daqueles responsáveis por um processo de grande suspeição sobre a figura do mesmo, deputada Lucinha, função dos seus investimentos em dólar, em paraíso fiscal. E por que, deputada Lucinha? Compete ao ministro da Economia ajudar o país a se desenvolver, a combater a inflação. E, para fazê-lo, é necessário que o dólar esteja em patamares suportáveis para a nossa economia. E não a 5,40 como está hoje. Mas as economias próprias dele, ministro Paulo Guedes, como diz na área que ele preside, a área das especulações financeiras, está redeado em dólar em paraíso fiscal. Quer dizer, a sua poupança está guardada em dólar. Por via de consequência, quanto mais o dólar subir, ele ganha. Então, é uma política do ganha-ganha. Se o dólar descer, ele fica triste porque perde, mas terá algum sucesso social. Se o dólar subir, ele pode se entristecer três minutos, mas ganha muito nas suas contas no exterior. Então, deputada Lucinha, um ministro que aposta do dólar como grande investimento em paraíso fiscal, mesmo declarado, não pode ser ministro, muito menos de economia. Muito menos de economia. Então, esse é o Brasil do mal-estar social e econômico, para não repetir todos os adjetivos qualificativos que a jornalista Vera Magalhães postou no seu Twitter. Dito isso, vi aqui uma nova notícia. E ver notícia sempre nos entristece. Que na Itália, em eleições, não gerais, mas em eleições, em alguns distritos, alguns municípios italianos, o fascismo, o fascismo foi vencedor. O fascismo foi vencedor. Eu vi ontem uma reportagem na televisão que um cidadão que foi preso por pedofilia tem uma coleção imensa de símbolos fascistas, de Hitler, especificamente, guardados em sua casa. Inclusive, uniformes e armas. para mostrar que também aqui existe um fascismo radical. E hoje, senhora, senhora deputada Lucinha, quando você extrema as posições, que seja sob o ponto de vista de uma direita radical, ou de uma esquerda chiita, você tem dois tipos de fascismo. Por quê? Porque não aceita o discurso democrático, não se aceita o contraditório, não se aceita a possibilidade da razão não estar com um lado nem com o outro. de uma esquerda. Até porque a verdade do ser humano, aquilo que a gente chama verdade, tem muitas facetas, depende de como as interprete, de que lado você esteja vendo e com que enfoque você esteja vendo o problema. A verdade, com verbaiúsculo, verdade absoluta, essas os seres humanos não tem. E até a mistificação do nome do senhor se usa com grande intensidade, porque vem essa direita radical fascista afirmar que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o fascismo, deputada Lucinha? Evidentemente que não. a história já provou o contrário. Eu hoje falava aqui com um parlamentar evangélico sobre os 33 anos que Jesus Cristo viveu na face da Terra. apesar de não ser um conhecedor profundo do nosso evangelho, como é que é a deputada Marta Rocha, eu só vi uma única passagem, uma única passagem, deputada Mônica Francisco, que Jesus Cristo teve uma atitude que eu posso dizer violenta. Sabe como foi deputada da Lucinha? Quando ele expulsou a chibata, os vendilhões do templo. Por quê? Porque estavam vendendo o nome do pai, estavam vendendo o nome de Deus, transformando o templo em mercado. Você me permite uma parte, deputada? Pois não, deputada. Mais do que vendendo o nome do pai, eles estavam cambiando. O que eles faziam? Eles tinham uma moeda própria do templo que eles criaram para que as pessoas que fossem fazer os seus sacrifícios, primeiro, usassem a moeda do templo só com os cambistas ou cambiadores que eram, digamos assim, associados dessas figuras. E, segundo, só os animais que eles autorizavam seriam comerciados ali. Então, eram os banqueiros sacerdotes. Deveriam ser muito amigos do Paulo Guedes, caso eles estivessem hoje vivos ou se Paulo Guedes estivesse vivo naquela época. Muito obrigado pelo seu aparte, esclarecedor. Para concluir, senhora presidente, antes que a senhora me informe que meu tempo está concluso, eu também quero afirmar não conheço a verdade, não conheço a verdade, a procuro, não sou dono da mesma, erro diariamente na busca dessa verdade, mas quero reafirmar, prefiro ser renegado pelos fascistas de direita, mas também ser renegado pelos fascistas da extrema esquerda, porque tenho certeza que se esses dois polos são contra mim, eu me aproximo da verdade. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, nosso decano, dizer que é sempre bom me ouvir, próximo orador inscrito é o nobre deputado Eilmar Cui. Não se encontrando presente, próximo inscrito é o deputado Valdeque Carneiro. Senhora deputada Marta Rocha, mais uma vez presidindo este expediente final, deputada Lucinha, deputado Luiz Paulo, deputadas e deputados que seguem ainda no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos acompanham, nos assistem pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa e trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Deputada Marta Rocha, eu quero apenas fazer um brevíssimo relatório para em seguida abordar um ponto temático, mas um relatório de uma reunião que fiz hoje aqui na casa com o deputado Luiz Paulo e com a assessoria do deputado Eleomar Coelho, portanto, a partir da comissão da região metropolitana que nós integramos, recebendo o secretário do ambiente de Nova Iguaçu, o senhor Fernando Cid, que veio com sua equipe técnica para nos apresentar uma discussão que a prefeitura de Nova Iguaçu vem fazendo a respeito de um projeto da CEDAI, que é o projeto de instalação de uma barragem de proteção da tomada de água da estação de tratamento de água de Guandu, esse projeto previsto para aplicação no espelho d'água da Lagoa do Guandu, na divisa com o município de Seropédica. Eu quero ressaltar que as preocupações trazidas pelo secretário do ambiente Fernando Cid são muito relevantes, pois dizem respeito a impactos ambientais e, sobretudo, sociais, portanto, impactos socioambientais, seja para as famílias ribeirinhas que vivem por ali, comunidades, que vivem às margens do Guandu, naquela região, e também a preocupação com várias estações de tratamento de esgoto, várias ETS, já instaladas em municípios circunvizinhos da Baixada Fluminense, ali, sobretudo queimados, que não foram colocadas em funcionamento. Portanto, questiono a Prefeitura de Nova Iguaçu, que teme por impactos ambientais fortes, como inundações e outros, teme que esse não seja o melhor investimento, esse não seja o melhor projeto. Foi uma reunião com muitas abordagens técnicas, mas sobressaiu a necessidade de um diálogo com a CEDAI. Nós vamos procurar, por orientação do presidente André Ciliano, o presidente da CEDAI, senhor Leonardo Soares, que foi, inclusive, deputada Marta Rocha, recentemente, foi o secretário de desenvolvimento do Estado, esteve conosco em algumas audiências públicas, para que a gente possa construir juntos uma agenda de trabalho sob a forma de uma audiência pública ou outro formato que nos permita, que nos permita, enfim, divisar, por assim dizer, o melhor caminho, a melhor alternativa para aquela questão. De toda sorte, eu quero agradecer ao secretário Fernando Cid e sua equipe, da Secretaria do Ambiente de Nova Iguaçu, e agradecer ao deputado Luiz Paulo e à assessoria do deputado Eleomar, que nos acompanharam nessa agenda de hoje, que terá desdobramentos, seja na interlocução com a CEDAI, seja também na realização de uma audiência pública específica, para que a CEDAI apresente o seu projeto, para que os especialistas o discutam, para que as prefeituras impactadas e interessadas também possam discuti-lo aqui na Assembleia Legislativa. Isso dito, deputada Marta Rocha, eu quero me manifestar hoje, fazer uma reflexão mais aberta sobre aspectos que têm sobressaído na conjuntura brasileira e que nos impõem uma reflexão e, sobretudo, resolutividade. Se a gente procurar o conceito ou significado de federação, nós vamos encontrar a ideia de entes que se associam, que se articulam, que se integram de alguma forma em um mesmo território federal ou federado, mas que têm responsabilidades, atribuições e níveis de autonomia diferentes, distribuídos entre os entes que integram essa federação. É o caso do Brasil, deputada Marta Rocha, o Brasil não é uma república unitária, o Brasil é uma república federativa, e a federação no Brasil se expressa em três diferentes escalas ou níveis ou escalões administrativos, federal, estadual e municipal, com a particularidade do Distrito Federal, que tem um papel e uma inscrição específica na organização da federação. Ora, desses três entes, o que tem maior responsabilidade sobre o funcionamento e a organização da federação, o seu equilíbrio, a sua harmonia, sem dúvida alguma, é o ente federativo nacional, é a União. E me preocupa que justamente no contexto brasileiro, porque há outros exemplos de repúblicas federativas em que os entes têm mais autonomia, menos autonomia, os Estados Unidos, por exemplo, com 50 estados, são, os estados têm muito mais autonomia, deputada Marta Rocha, que os estados brasileiros, não estou aqui querendo importar esse modelo, não é isso, não é uma discussão aberta que eu estou fazendo, mas são modelos e dosimetrias diferentes de autonomia, dependendo do modelo de federação, do modelo de federalismo que se estabelece. Acontece que entre nós, aqui entre nós, na conjuntura atual, o ente federativo nacional, o ente federal, é fator de sucessivas desestabilizações da federação. Hoje mesmo, se comentou aqui, mas eu quero, desta tribuna, realçar como que o chefe do Poder Executivo federal, portanto, a autoridade federativa mais importante do Brasil, como ele é capaz de desprezar e não enxergar a importância sanitária, social, a importância, enfim, em todas as dimensões, de um projeto que ele teve a apachorra de vetar, foi o projeto relacionado à distribuição gratuita de absorventes para mulheres e adolescentes pobres de origem popular, é impressionante, é não dialogar com o quadro de pobreza e de miséria que atravessa a federação, no caso específico das adolescentes, das estudantes, sobretudo de ensino fundamental e médio, fundamental segundo segmento, que pela faixa etária já estão passando pelo ciclo menstrual, isso é um fator de evasão escolar, deputada Marta Rocha, que conhece bem a pauta, é um fator de exclusão escolar, sem falar que é um fator de doenças, é um fator de infecções, mulheres que usam papel, mulheres que usam miolo de pão, é disso que se trata, na mesma maneira, ele foi capaz de vetar o projeto que ampliava o acesso à internet de banda larga nas escolas públicas pelo Brasil afora, diante deste quadro que vivemos, um quadro de absoluta exclusão digital que no contexto da pandemia durante um ano e meio afetou e tornou absolutamente pífias as possibilidades de garantia do direito à educação a boa parte dos estudantes matriculados em escolas públicas pelo Brasil inteiro. Então, assim, isso me preocupa. Ao mesmo tempo, é o chefe do Poder Executivo Federal, portanto, a autoridade federativa mais importante do Brasil, quem diuturnamente fustiga os poderes constituídos da República, as autoridades constituídas, as instituições da democracia e, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, parte de lá também propostas e modelos que fragilizam os entes federativos subnacionais, como no caso dos regimes de recuperação fiscal. na verdade, tudo o que a gente espera, tudo o que a gente sonha, tudo o que a gente quer ajudar a construir é que no próximo quadriênio administrativo no Brasil, que a gente possa ter um governo, não vou falar de partido nem de nome aqui não, possa ter um governo que compreenda qual é o papel da União, qual é o papel do governo federal na articulação da federação e construa com os entes subnacionais uma agenda de superação da pobreza da miséria e uma agenda de desenvolvimento, não uma agenda de ampliação da depressão econômica, ampliação da dependência desses entes aos ditames e às regras fixadas em Brasília. E aí, a contradição que não quer calar, Luiz Paulo falou sobre isso agora pouco, eu falei a semana inteira, a contradição que não quer calar é que o chefe da economia do governo federal se beneficia deputada Marta da ciranda financeira internacional, está no rol daqueles e daquelas que se feculam com o dólar em paraísos fiscais, no caso dele nas Ilhas Virgens. Ora, se ele quer fazer isso como um agente financeiro, como um banqueiro, como um operador do mercado financeiro, é problema dele, mas como ministro da economia, como ministro da economia, ou seja, de onde provém esse modelo que a gente passou um mês discutindo aqui na Assembleia, que nós sabemos que não levará o Estado do Rio de Janeiro a uma agenda de desenvolvimento, ao contrário, ao contrário. Então, assim, a gente precisa debater isso melhor, a gente precisa, eu não tenho dúvida, eu estou cada vez mais convencido que no próximo ciclo nós temos duas prioridades diante de nós. Temos vários problemas e desafios, além de potencialidades, porque esse é um país, é um lugar cheio de potencialidades, a começar pela nossa gente, Marta, a começar pela nossa gente, esse povo inteligente, criativo, irreverente, capaz de soluções, enfim, brilhantes, em pequenas questões do cotidiano. Agora, nós temos dois grandes desafios, não tenho dúvida que é superar imediatamente, de maneira veemente, o quadro de pobreza, de miséria, de penúria, em que vivem cada vez mais famílias no Rio de Janeiro e no Brasil, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconstruir o nosso modelo federativo, redesenhar a nossa federação. Chega, chega de termos a União cumprindo aqui no Brasil o papel do Fundo Humanitário Internacional, do Banco Mundial, o papel de quem empresta as juros descorchantes. Chega disso. Os municípios e os estados precisam da mão amiga da União, do apoio, do suporte, do diálogo. Mas que dívida é essa que nós temos no Rio de Janeiro para a União Marta? Que dívida é essa? Que história de dívida é essa? Nós tínhamos que transformar isso num válgão de desenvolvimento. Então, a gente precisa de uma vez por todas construir as condições e eu acho que essa é uma tarefa não é uma tarefa para um partido só, certamente não é uma tarefa para um partido só, essa é a tarefa para um campo político, para um campo político que tenha compromisso com a democracia, que tenha compromisso com a igualdade e que tenha compromisso com o equilíbrio, o equilíbrio das relações entre Brasília, entre os estados, entre os municípios, porque, como dizia o doutor Ulisses Guimarães, ninguém mora, ninguém mora nessa tal federação, ninguém mora na federação, Marta, as pessoas moram numa cidade, num bairro, numa rua, numa praça, numa travessa, numa avenida, as pessoas vivem a vida real, a vida cotidiana e é por não compreender, por não ter sensibilidade, por desprezar, por ter desapreço para essa vida cotidiana, é que a gente tem, por exemplo, um gesto como desse, do presidente vetar um projeto da mais absoluta sensibilidade, da mais absoluta urgência, da mais absoluta preocupação com a saúde, com a inclusão, com o respeito, com a dignidade das mulheres, que é o projeto da distribuição dos absorventes para mulheres e adolescentes, enfim, pobres de origem popular. Então, assim, esse é um fio que eu puxei para não fazer um debate apenas macroeconômico, mas para mostrar como essas coisas estão interligadas. A incompreensão, a insensibilidade, a falta de liga com os problemas reais fazem com que Brasília, o governo federal, pelo menos, vire uma ilha, viva essa relação insular com o resto do país, com o resto da federação, com as consequências dramáticas enfrentadas, sobretudo, pelos cerca de 15 milhões, um pouco menos, de desempregados e desempregadas, a quantidade ainda maior de pessoas vivendo na economia informal em condições absolutamente insatisfatórias e aqueles que não conseguem fazer sequer uma refeição por dia regularmente. Portanto, é o desafio do nosso tempo, precisamos continuar falando sobre isso e insisto, essa não é uma responsabilidade, não é um desafio a ser superado ou transposto por um único líder, por uma única pessoa, por um único partido, isso é tarefa coletiva, isso é tarefa de quem tem compromisso com os valores mais elevados do republicanismo e da igualdade. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Valdeque Carneiro, próximo orador inscrito é o nobre deputado Samuel Malafaia. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o presente expediente final, agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alérgico. Boa tarde. Boa tarde.